Ah, na mar, que essa cidade só atrapalha, atrapalha, atrapalha a dor Que as águas se agir, que essa cidade só atrapalha, atrapalha, atrapalha a dor Na mar, que essa cidade só agrapar, 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 agraparador Que essa cidade só agrapar, agrapar, agraparador Que essa cidade só agrapar, 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 agrapar É na corrida do ouro que essa cidade deságua Pisa tabuz e não choro, peixe vivo na calçada É boia fria, é boia É boia fria, é boia Cidade dormitório Se lá da cemitério Que esse prato raso, esse prato fundo, esse grito magro do terceiro mundo Pisa água e nas águas Que esse prato raso, esse prato fundo, esse grito magro do terceiro mundo Pisa água e nas águas Pisa água e nas águas Pisa água e nas águas É na corrida do ouro que essa cidade deságua Pisa tabuza e não choro, peixe vivo na calçada É boia fria, é boia É boia fria, é boia Cidade dormitório Cilada cemitério Que esse prato raso, esse prato fundo Que esse grito magro do terceiro mundo Pisa água e nas águas Que esse prato raso, esse prato fundo Que esse grito magro do terceiro mundo Pisa água e nas águas Anyanga baú, tamanduá sei Tietê Anyanga baú, tamanduá sei Tietê Anyanga baú, tamanduá sei Tietê 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 Tietê